Se tu pegar o Atlético de 2022, eu acho que tu tira uma conclusão bem legal. O Atlético precisa de poucos ajustes. O Atlético tem um goleiro muito acima da média. A gente tem que começar a reconhecer como o Bento é um goleiro espetacular. A gente tem dois laterais também que fogem da média do futebol brasileiro. Você pode gostar de um, pode não gostar de outro, mas assim, em comparação ao baixo nível que a gente tem no futebol brasileiro, Kelvin e Abner, são duas peças bem interessantes, mas bem interessantes mesmo. Aí tu vai para a zaga, tu tem um zagueiro como o Thiago Heleno, tu tem no meio campo um Fernandinho, que também, para mim, é o melhor jogador da posição no futebol brasileiro. E você tem Eric e Alex Santana, que são peças bem legais, bem legais mesmo para completar esse meio campo. Na frente tu tem o Teranj, tu tem o Vitor Roque, tu tem outras opções como o Coelho, o Canobi, o Vitinho, o Pablo. Então assim, o Atlético ele tem um bom elenco, o que justifica muito essa iniciativa de manter o elenco. O Atlético nos melhores jogos da temporada, o Atlético ele foi bem. Não vamos excluir a final da Libertadores, porque é algo que ainda dói. Mas se tu pegar os maiores jogos, os jogos mais decisivos, o Atlético ele conseguiu ser muito competitivo. Ele conseguiu disputar até o final, até mesmo na final da Libertadores, que aconteceu aquela tragédia que foi a expulsão do Pedro Henrique. Mas o Atlético, em vários momentos, te deixou a desejar. O Atlético, do começo da temporada, eu vou ignorar. Eu vou falar de um Atlético pós-Filipão, que eu acho que é mais fácil da gente tirar esse recorte. E o Atlético pós-Filipão, eu reforço ainda mais o que eu falei. É um Atlético com pouca necessidade de ajustes. Se tu para pra pensar, não é um time que não tem a identidade, não é um time que não tem organização, é um time que, primeiro, vamos falar do que precisa melhorar. Primeiro, o Paulo é ele. Eu acho que essa é a grande necessidade de melhora do Atlético. O Atlético precisa melhorar a sua bola aérea de qualquer forma. Foi um problema muito grave em 2022. Mas muito grave mesmo. Internamente, isso é considerado uma das principais prioridades para o Atlético. Arrumar essa bola aérea, trazer um zagueiro um pouco mais alto, para que o Atlético não sofra tanto. Não foi um gol, não foram dois gols, não foram três gols, não foram dez gols, não foram quinze gols, não foram vinte gols, foram mais. Então, assim, isso precisa ser revisto. Eu acho que esse é o grande ajuste a ser feito. Num cenário que poucos ajustes precisam ser feitos, eu acho que esse é o grande ajuste a ser feito. Entende? É um ajuste que, assim, a gente não pode começar uma temporada com um problema tão letal. Porque o problema da bola aérea era esse. Era um problema que machucava. Era um problema que criava uma ferida muito grande no Atlético. E a gente não pode permitir que essa ferida continue aberta em 2023. Eu acho que a grande questão dessa mudança de temporada com uma sequência de trabalho, com a sequência de uma comissão técnica, é que você já conhece a sua dor. Você já conhece a sua ferida. Essa comissão técnica, ela tem a responsabilidade de fechar essa ferida, de estancar essa dor, para que o Atlético de 2023 seja uma versão melhorada do que foi o Atlético de 2022. E se o Atlético conseguir melhorar essa questão da bola aérea, com certeza ele vai ser uma equipe melhorada do que a gente viu na temporada passada. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. O Paulo Turra, que foi um zagueiro, talvez consiga ajeitar ali posicionamento, distância entre zagueiros, capacidade de reação. O Atlético demorava muito a reagir nas questões de bola aérea. A gente via os adversários já pulando, já tocando na bola, quando os jogadores do Atlético começavam a saltar. Então eu acho que esse é um ponto importante. Aí a gente vai para um Atlético que precisa ter mais a bola. E talvez eu acho que esse seja o problema, que a longevidade de um trabalho, a continuação de um trabalho dê mais jeito. Porque o Atlético tem jogadores com característica para ter a bola, cuidar bem da bola. Isso é muito, assim, importante. Porque se você quiser que um Goiás tenha a bola, talvez um Goiás tenha dificuldade. Porque é um Goiás que não tem jogadores dessa característica. E quando a gente fala de jogadores dessa característica, a gente está falando também de jogadores de um nível superior. Porque o time que tem a bola, o time que propõe mais jogo, ele costuma ser um time de um nível maior. Óbvio que você tem algumas exceções. Por exemplo, recentemente o Brighton botou o Arsenal na roda. O Arsenal até ganhou o jogo, mas o Brighton teve mais porcentagem de posse de bola. Mas, assim, eu acho que ter a bola vai ajudar o Atlético em mil pontos. Ser menos agredido. Encontrar mais soluções ofensivas. Sabe? Tranquilizar os jogos. O Atlético de 2022, ele viveu muito no caos. Para o Atlético conseguir uma vitória, precisava se desdobrar os montes. Não, cara. A gente pode ganhar jogos tranquilos. Eu lembro de um jogo que o Atlético faz um primeiro tempo espetacular, que foi contra o Goiás. O Goiás vinha numa sequência boa e tal. O Atlético faz um primeiro tempo lindo, jogando bonito, tendo bola. No segundo tempo, começa a dar bola para o Goiás. 3x2, um sufoco do cacete, cara. Esse tipo de jogo que eu acho que a gente não tem que ter na temporada que vem. É esse tipo de jogo que eu acho que não tem que ser permitido na temporada que vem. Vamos jogar mais com a bola. E assim, internamente, isso é informação de bastidores, os jogadores do Atlético têm desejo de ter um futebol mais propositivo, mais com a bola. Sabe? Não precisa correr atrás do adversário o tempo todo. O meio campo que tem Fernandinho, Alex Santana e Terence, pode ser o dono do jogo. Pode dar ritmo ao jogo com toda tranquilidade. E para terminar, eu acho que o último ajuste, e assim, um time que, de maneira prioritária, precisa de três ajustes, é um time que está no caminho muito bom. Eu acho que o último ajuste é questão de atenção. Eu não sei se era excesso de autoconfiança. Às vezes é, tá? Às vezes é, e quando é excesso de autoconfiança, eu juro que eu não acredito que é algo legal. Mas o Atlético, em muitos momentos, era um time muito desatento no começo das partidas. O começo da partida é um momento que condiciona muito o jogo como um todo, cara. O começo da partida, ele já encaminha para que lado o jogo vai. A gente sempre fala, né? A gente tem que ler o campo, a gente tem que entender o campo, a gente tem que estudar o campo. E assim, o campo, ele diz para a gente, cara, olha só, você precisa ser mais ativo no começo dos jogos. Porque por sair atrás do resultado, e o Atlético saiu atrás numa quantidade exorbitante de vezes, dá uma vantagem muito grande para o adversário. Porque qual é o modelo de jogo do Atlético? Não que eu concorde, mas algo que os próprios jogadores já falaram. Mantenha o zero no placar que as chances vão aparecer. Se você não consegue manter o zero no placar, as chances podem até aparecer. Mas aí você já está em desvantagem. E essa desvantagem pode ter um peso, porque ela condiciona o time adversário a jogar da maneira que você quer jogar. Que é um jogo de mais transição, que é um jogo mais direto. Então, o plano do Atlético, ele vai para a água abaixo sempre que o Atlético sai atrás. E o Atlético mostrou capacidade de reação, o Atlético mostrou capacidade de editar o ritmo do jogo, mostrou. Mas um Atlético também, que a gente precisa ser sincero, que não precisava se esforçar tanto. Se o Atlético não sai atrás em tantas partidas, os jogos, eles são mais tranquilos, os jogos são mais suaves. Então, eu vou começar a levantar essa bandeira, tá? O Atlético, ele precisa ter um 2022 mais tranquilo, um 2023 mais tranquilo do que foi 2022. 2022 foi um ano muito desgastante. Por que 2019 foi tão legal? Porque o Atlético cansou de ganhar o jogo na tranquilidade. O torcedor saía da Arena da Baixada suave, feliz. Não quase tendo um infarto, como foi várias vezes em 2023. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. E tchau! Tchau!